A Vídeo Collection Disney traz para você Mais um mini clássico Disney para você colecionar Mickey e o Pé de Feijão Estrelando Mickey, Pateta e Donald Você vai participar de uma deliciosa aventura no reino da fantasia Venha ajudar nossos heróis a salvar a harpa cantante Das mãos de um gigante terrível Você vai se divertir para valer com esta inesquecível aventura Mickey e o Pé de Feijão Para você ter em casa para sempre Gazondite